Oi pessoal, tudo bem? Eu estou falando com vocês para pedir a colaboração. Nós lançamos uma campanha de doação para as caravanas do presidente Lula. Na realidade, é uma campanha do Diretório Estadual do Rio de Janeiro, que os companheiros apresentaram para nós. A Direção Nacional está apoiando e eu queria pedir para vocês colaborarem. Qualquer doação nos ajuda muito. As caravanas do presidente Lula têm sido um sucesso, mas nós não temos mais financiamento externo ao partido, só o financiamento dos nossos militantes e também dos nossos parlamentares e precisamos da ajuda de vocês para que Lula continue andando pelo Brasil. Hoje a gente está aqui em Minas, estamos em Diamantina, na Universidade Federal aqui. O presidente Lula veio fazer uma reunião com os leitores. O pessoal está muito animado, pedindo muito para que o presidente olhe de novo pelo Brasil e a gente precisa continuar essa caminhada. Então, ajude a gente lá, uma doação, entre no site do PT, site do PT do Rio de Janeiro, que está muito simples para você doar. Tá bom? Grande abraço. Obrigada.